Olá amigos da história, estou de volta! Na década de 60, Gerri Adriani foi um astro. Na Jovem Guarda, conquistou seu espaço definitivo. Foram muitos os seus sucessos. Doce de Coco, És Meu Amor, conhecido também como Elvis Brasileiro, no ano de 65, o cantor estourou com a música Um Grande Amor, que fez parte de seu primeiro LP gravado em português. Na mesma época, apresentou o programa Celcia Gogó pela TV Celcia de São Paulo. Gerri Adriani, o cantor que encantou a juventude das décadas de 60 e 70, nos deixou em 2017, aos 70 anos. Mas o que realmente aconteceu? O que causou a morte deste, que foi um dos maiores cantores românticos do Brasil e também um dos maiores da Jovem Guarda? E este o vídeo de hoje? Deixe aí nos comentários, não esqueça, você prefere os cantores românticos de hoje ou os cantores românticos das antigas? Deixe aí seu comentário, quero saber. Obrigado por se inscrever e ativar o sininho. Vamos para a história? Jair Alves de Souza nasceu em São Paulo no dia 29 de janeiro de 47, sob o signo de aquário. Iniciou sua carreira como vocalista do Conjunto Os Rebeldes. Começou sua vida profissional no ano de 64 com a gravação do seu primeiro LP italianíssimo e no mesmo ano gravou o segundo LP Crede Ami. Seu nome artístico foi inspirado em dois artistas estrangeiros, o ator americano Jerry News e o cantor italiano Adriano Calentano. No ano de 65 lançou Um Grande Amor. Seu primeiro disco, gravado em português, tornou-se apresentador do programa Excélsia Gogor, na antiga TV Excélsio de São Paulo, ao lado do comunicador Luísa Guiar. Entre 67 e 68, na TV Tupi de São Paulo, passou a apresentar A Grande Parada, ao lado de artistas como Neide Aperecida, Zélia Hoffman, Beth Faria e Marília Pera. Era um musical ao vivo que apresentava grandes nomes da música popular brasileira. Na Jovem Guarda, ele foi um sucesso estrondoso. No cinema, participou de três filmes como ator-cantor Essa Gatinha é Minha, Jerry A Grande Parada e Jerry Em Busca do Tesouro. Em 69, recebeu o título de Cidadão Carioca. Foi responsável pela ida de Raul Seixas para o Rio de Janeiro. Eles eram amigos desde a época em que Raul tinha uma banda em Salvador chamada Raulzitos Panteras, que posteriormente foi a banda de apoio de Jerry durante certo período. Entre as músicas que a banda tocava, ambas compostas por Raulzitos, estão Tudo O Que É Bom, Dura Pouco, Tarde Demais e Doce Doce Amor. Entre os anos de 69 e 71, Raul Seixas foi produtor até iniciar a carreira solo. Na década de 70, fez shows na Venezuela, Peru, Estados Unidos, México e Canadá e outros países. No começo da década de 90, gravou um disco que trazia de volta as origens do rock and roll intitulado Elvis Vive, um tributo a Elvis Presley, sendo este o 24º disco da sua carreira. No ano de 94, a convite de Cecil Thierry participou da novela 74.5, Uma Onda Noir, produzida pela TV Plus e exibida pela Rede Manchete, exibida em Portugal, com grande sucesso também. Em 99, lançou o álbum Forza Sempre, gravado apenas com músicas da banda Legião Urbana em italiano. O álbum foi um de seus maiores sucessos na carreira pós-Jovem Guarda, atingindo a marca de 200 mil cópias vendidas. A canção Santa Lúcia Lutana foi incluída na trilha sonora da novela Terra Nostra. Após a produção do álbum, muitos músicos descobriram que o cantor Renato Russo tinha a voz parecida com a de Jerry Adriani. Jerry Adriani nos deixou aos 70 anos em 23 de abril de 2017, vítima de um tumor de pâncreas. A doença evoluiu rapidamente. Depois de duas semanas de internação, no Hospital Vitória da Barra Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, ele veio a falecer. O cantor também já vinha fazendo o tratamento de uma trombose venosa na perna, mas continuou a fazer shows até o final do mês. Seu corpo foi sepultado no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju. Hoje é um dos túmulos mais visitados no cemitério Caju, que fica bem próximo do cantor Paulo Sérgio. Jerry Adriani tinha três filhos e um neto. Na descrição do vídeo agora, deixarei um link onde eu mesmo fiz uma visita ao túmulo desse brilhante cantor. Clique e confira! Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esqueça, deixe aí nos comentários. Você prefere os cantores românticos das antigas ou os cantores românticos de hoje? Deixe aí, eu quero saber. Até o próximo. Estou indo embora, mas eu voltarei. Eu peço o meu amor Se trouxe amor Onde tens andado, diga por favor Eu vou gravar um coração Tires com a ação Sobre a luz do ar O temor De perder teu amor Eu bem, não sei porquê Você não Espero um dia Ter seu amor Dá pra mim Eu vou gravar um coração Eu vou gravar um coração